Agora, agora, direto do YouTube e da sua rádio, o podcast mais sem graça do Brasil! Entrevistas, bate-papo e muita descontração para você se divertir! Com você, Égua Podcast, no ar! 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 Égua! Égua Podcast, no ar! Égua Podcast, no ar! Música Música Quer ver Marquinha? Quer ver Marquinha? Daquele pique Vixe, já sabe né? Faz aí bebê Faz o pique Faz o pique Faz o pique Faz o pique E aí Que da Zé, ó Tá bagatando o bem, né cachorro Tá bagatando a batida Já querendo botaria Tchau Tchau Você me chama, tô pronta, venha já Se me liga, já quero te encontrar És meu tudo, és meu bem Querer Nem o sol, nem a lua Nem a sua, não como o seu olhar Vou gritar, não vou ouvir Que te desejo Você é o meu papo efeito 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 Você é o meu papo, você vai se arrepiar Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E cada vez aprender uma coisa nova Porque não deu tempo muito ensaiar Fazer aula Então foi na pressão mesmo Mas Já falei isso outras vezes O caminho difícil ele te prepara melhor Então eu acredito que seja Bacana o que aconteceu comigo Graças a Deus aconteceu assim Talvez se fosse diferente Talvez nem teria dado certo Cara e como foi pra chegar na parceria com o Dilcinho Essa escolha Como foi que a música chegou nas tuas mãos Cara na verdade essa música é uma composição minha Eu que fiz ela É minha do Rodrigo Reis, Igor Costa e Júnior Angelim Nós fizemos essa música Voltando quatro dias pro DVD Quatro dias Eu mandei pra ele Ele já tava puto Já mandando mensagem Cadê a música? Eu vou chegar aí Não vou saber cantar Vou ficar voltando lá no teu DVD Te atrapalhar Não sei o que Porra Manda a música Manda a música Graças a Deus as coisas foram acontecendo O Dilcinho que é do mesmo escritório que eu Da GH e da Workshow Nós somos do mesmo escritório E eu tive a honra né Porra Eu era fã dele Eu não conheci ele pessoalmente Na verdade eu conheci ele pessoalmente No DVD No DVD assim De conversar né Eu já tinha visto Batido foto no camarim Mas assim de conversar e tal Foi no DVD E aí porra De lá pra cá Uma amizade muito massa Ele é um cara incrível Porra Me ajudou demais Ainda me ajuda Me dá conselhos sempre É A gente divide Escuta essa música Vê o que você acha E aí ele fala E aí vão Enfim ele é muito massa Isso é foda Cara e fala um pouco Da tua nova música Né Foi criação tua Ou tu comprou de fora Como foi que deu Porque tá um sucesso De caralho A Lá de Coração Ela é Foi comprada É uma música que o Avne Vim e me convidou A participar Ela é nossa né Nós dividimos essa música E ele me convidou Pra fazer isso E eu fiquei muito feliz Porque ele é um cara Que é um grande irmão Que eu tenho na música É um amigo mesmo De verdade Aqueles que Você liga mesmo Pra conversar e tal E aí a gente Resolvi fazer essa música Junto e graças a Deus A música explodiu Nós estamos agora Com 21 dias da música A música já tá Entre as 20 músicas Mais tocadas do país Não completou nem um mês Não completou nem um mês 21 dias Já tá com quase 8 milhões De views no YouTube Enfim Entre É trend Número 1 Na Deezer A música mais buscada Na Deezer No TikTok Já passamos de 80 mil vídeos E é um fenômeno Então assim A gente tá Muito feliz Eu tô com duas músicas lá No Top 50 A Baby E a do cachorro Que a gente chama assim Lá de coração Coração cachorro Como quiser chamar Então é um momento De muita felicidade Muita alegria É muita batalha Pra você chegar aí E quando você chega Dá um alívio E muita vontade De fazer mais E a gente tá lançando mais Nós lançamos agora Uma música com o Don Juan MC Don Juan Foi ontem Sexta-feira Então a música tá Bombando Já bateu Um número muito forte De streams Pra você ter uma ideia Ela superou a Baby No primeiro dia No primeiro dia da Baby E ela no primeiro dia Então a música tá bombando também E a gente tá Muito feliz Com tudo que tá acontecendo Cara, tu postou uma vez No teu Instagram Uma recepção que tu teve No Pará Eu não lembro qual foi a cidade Mas cara Isso Isso é normal pra ti Ou no Pará É uma coisa totalmente diferente Cara, o Pará É completamente diferente Eu amo o Pará Eu falo isso toda a vida Que eu tô aqui Eu amo a comida Amo as pessoas Amo as estradas Amo as aventuras De ter que pegar um barco Pra ir pra uma cidade Então eu gosto demais Disso tudo E me sinto Assim, cara Realizado Quando você chega lá Pra fazer o show E é recebido Daquela forma Como eu fui lá E me algaço O negócio é a cidade Que fica no meu coração Porque O que a gente viveu lá Já fiz dois shows É incrível É inexplicável É um carinho muito Muito grande E assim, cara É muito, muito, muito Massa mesmo Adoro vocês do Pará De verdade Obrigado A gente também agradece A tua visita pra cá Pra finalizar Eu gostaria que você pedisse Para os teus fãs Pra seguir o canal Égua Podcast Tanto no Instagram Como se inscrever No YouTube também Galera Segue lá Se inscreve Égua Podcast Eu gostei do nome O nome é top Égua Podcast Então segue lá Curte Compartilha Deixa lá o joinha Comenta Pra ajudar os caras E vem com a gente Valeu, sucesso Nem eu que estou falando Não, é Matheus Fernandes Matheus Obrigado, cara De coração mesmo Sucesso pra ti sempre Que Deus te abençoe Graças a Deus Obrigado Obrigado Por que? Amor e raiva Tudo quebrado E aí? Amor e raiva Por que? Por que? Amor e raiva Explode Aqui na parede de tacar no celular Na parede Na parede Na parede Oh, baby Me atende Me atende Aqui na parede de tacar no celular Na parede Chega aí Aqui ó Apande o sinal Deixe seu recado Apande o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto 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 Eu vou sofrer O que eu escuto É o que eu escuto É o que eu escuto Eu quero ver você Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando o quê? Tudo fora do normal E no momento a gente pode ser tudo Tudo, tudo, menos o que a gente vai E explodiu mais uma Em nome de Tiger Sports Matheus Fernandes e Abineve Tchau! 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 E você não desiste, sim Sempre é hora que tu vai sofrerar Eu faço tudo o que tive que fazer É pra me ter de volta pra eu amar Pra eu amar você A hora que eu moro Você, você é meu Me dá de volta o seu amor Me dá de volta o seu amor Tira o pé do chão É corpo de casa Tudo que eu quero nessa vida Toda a vida é pra você O seu amor é como uma chama viva Queima de prazer Tudo que eu quero nessa vida Toda a vida é pra você O seu amor é como uma chama viva Queima de prazer E aí? E aí? Eu já falei, eu já sei lá Tira o pé do chão Tira o pé do chão Eu tô feliz, eu tô feliz Tira o pé do chão 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.